Salve, minha tropa! FL1 Lock de novo! Tropinha, hoje eu vou trazer pra vocês um desbloqueio rapidão, tá? No iPhone X, bloqueado para o proprietário, é isso. Vou fazer aqui pra vocês rapidão, sem corte, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou abrir a ferramenta que eu vou usar pra vocês, tá? Que é o SMD, tropa, ferramentinha ativadora sem complicação, tropa, bem rápida, tá? Eu acho que é a ferramenta mais rápida que tem da Mac, né? Então é isso, tá? Aqui, já em antemão, já bloqueio a atualização e o reset, então, o cliente de vocês acaba não atualizando nem resetando, e como vocês sabem, o bypass não é possível restaurar o aparelho. Então é isso, tropa. Sem mais delongas, vamos que vamos, tá? O aparelho tá... Isso é um checado pela ferramenta, tropa. Após checar, vamos ativar. Beleza. Como vocês podem ver, tropa, tá falando... A ferramenta tá falando que o aparelho foi suportado, tá? Então tem a possibilidade de você fazer por ela. Então, tropa, não ativem o SN de vocês, não paguem antes de fazer o cheque. É... No SMD, mina... Ou no iRemoval Pro, tropa. Nenhuma dessas ferramentas você pode fazer o registro antes de... De fazer a verificação. Então é isso, tropa. Vamos pro vídeo, tropa. É... 5 e 10. Vamos começar o desbloqueio agora. Eu já registrei pra adiantar, tá? Pra não demorar tanto. Eu já fiz o registro do aparelho. Então é isso, tá? Já cliquei em ativar. É start. E vamos deixar a ferramenta trabalhar, tropa. Lembrando, tropa, correndo registro, tá? Pra logista, pra se encontra. Foi isso muito bom. Vamos fazer o simulador de jailbreak, ali. Tô, família. Que é da própria ferramenta, tá? Então é isso. Show, minha família. Tem muita gente... Tendo dor de cabeça com essas ativações, tropa. Não façam ativação antes de consultar o IMEI e o SN, tropa. Eles têm que bater, tá? Porque rola muito desbloqueio de chip off que trocam com o SN. Entendeu, tropa? Então, tipo assim, você vai acabar pagando com o SN que não é nem com o seu aparelho. E removal. E a maioria das ferramentas grandes... Não reembolsando, tá? Então tome muito cuidado, tropa. Pra vocês não passarem raiva, tá? E gastar dinheiro à toa. Porque hoje em dia o dinheiro tá difícil, né, tropa? Então é isso, tropa. Dei um clique. Vocês viram que eu dei um clique. Fiz o jailbreak, tá? A ferramenta tá fazendo todo o trabalho sozinha. Ok? E aqui eu não tenho estresse. Não tenho complicação, tropa. Investir no Mac é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que um locker faz. Por quê? Porque vocês veem a descomplicação, tropa. Vocês não sofrem ali com... Abrindo e fechando e removando toda hora. Então... Já... Já de antemão já vale a pena, tá? Então é isso, tropa. Já apareceu o botãozinho de ativar, tropa. Tá? Lembrando. iPhone X bloqueado para o proprietário. Com chip on, família. Vou clicar em ativar, tropa. Se der algum erro, eu vou corrigir sem corte para vocês. Como eu faço em todos os meus vídeos, tá? Então vamos. Vamos que vamos. Já tá ativando o aparelho. Vamos ver se vai tudo de primeira dessa vez, tá? O cliente tá me esperando na frente da loja. Então é isso, família. Iphone na iOS 16.4.1, tropa. Iphone X. Beleza? Show, família. Foi de primeira, tá? A mensagenzinha que apareceu ali, tá? Foi que o aparelho foi ativado com sucesso. Então é isso, tropa. A gente espera ele reiniciar, tá? O cliente já deixou um chip dele aí dentro. Então já vamos testar o chip dele mesmo. Para poder entregar o telefone para ele, tropa. Antes de vocês entregarem o aparelho que vocês acabaram de desbloquear, tropa. Vocês colocam... Criam um iCloud para teste, tá bom, tropa? E um chipzinho. É bom ter um chip para teste também, tropa. Porque você pode entregar o celular para o cliente e o aparelho está com algum problema. Fechou? Então é isso, tropa. Aí, estando com algum problema, tropa, vocês têm que refazer ali, entendeu? Porque eu já vi muita gente com problemas na ativação. Aí é só restaurar e refazer, tropa. Então é bom você testar para o teu cliente não voltar na sua loja, atrás de você. Fechou? Então é isso, vamos ativar ele aqui. Tá, tropa. Como vocês podem ver, o aparelho foi desbloqueado com sucesso, tropa. Vamos configurar ele rapidão. Liso, o aparelho roda muito liso, esse aparelho. Então, vale muito a pena, tropa. Então é isso, tá? iPhone X. Desbloqueado com sucesso. Fechou? O chip está aqui dentro. Vamos testar. Olá, boa tarde. Então é isso, família. Mais um iPhone desbloqueado pelo F-Eletron. Vou deixar na descrição do vídeo o grupo do WhatsApp, tropa. Vou deixar também o meu WhatsApp, tá? E o link dessa ferramenta. Show, família. Lembrando que ela é só para Mac. E é isso, família. Tamo junto. Like e compartilha, tropa. Tamo junto.